Amigas e amigos tucanos de toda Minas Gerais, nessa sexta-feira, dia 25, nós temos um grande encontro em Belo Horizonte, com todas as lideranças de nosso Estado. Você que é candidata a vereador, vereadora, candidata a prefeita ou a prefeito, é fundamental a sua presença, é fundamental a sua força para esse momento tão importante para todos nós, que são as eleições municipais. Vamos estar trocando ideias sobre o que acontece em Minas Gerais, onde nós estamos, sob a grande liderança de Antônio Anastasia, esse governador que vem dando continuidade aos anos de progresso e desenvolvimento em nosso Estado, e conversar também com o senador da República, Aécio Neves, o grande líder dos mineiros e nossa grande expectativa para 2014. Venham todos para o dia 25, sexta-feira. Contamos com a presença de todos vocês. O PSDB unido demonstra sua força para todo o nosso Estado.